Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os récos récos tocarem, atire-se. E, oh delicioso vôo, ela será encontrada miraculosamente em colme na calçada. Outra vez, criança. E em torno dela indagará o povo, como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, porque é preciso dizer-lhes tudo de novo, ela lhes dirá bem devagarinho para que não se esqueçam, o meu nome é Esperança. Música Música